E o Corinthians resolveu dizer não pra Globo e fechou com a Liga Forte União. Vídeo de hoje do canal do Nicola faz uma avaliação sobre os números do Acordo Alvinegro. Será que foram números bons? Bora te atualizar sobre Gabigol e Flamengo. Presidente Rodolfo Landin revelou que fez uma proposta de renovação pro Gabigol, mas... Quero te contar também sobre o novo diretor executivo de futebol do Vasco. Fluminense muito, mas muito, mas muito ameaçado de rebaixamento. Zubeldia falando sobre os possíveis desencontros, conflitos com os jogadores do São Paulo. Falo também sobre o Palmeiras com direito à visita do Gabriel Jesus. Será que ele pode ficar no Verdão? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir pra deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento do maior site de apostas esportivas do mundo, a Bet365. E é com enorme orgulho que eu anuncio eles por aqui. Bônus de até R$ 500,00 pra você. Pra participar é super simples, só usar promo code Nicola. Daqui a pouco eu dou mais detalhes. Antes preciso apresentar as cotações do jogo do Brasil contra o Paraguai. Partida de vida ou morte pra seleção brasileira depois do empate contra a Costa Rica na estreia. O Brasil, pra vencer o Paraguai hoje, tá pagando R$ 1,36. Em caso de empate, R$ 5,00 pra cada real apostado. E a vitória do Paraguai paga R$ 8,00. A minha sugestão é que você faça uma aposta dupla, imaginando as vitórias do Brasil e também da Colômbia contra a Costa Rica. Dessa maneira você pega uma cotação legal. Na Bet365 você também encontra as odds melhoradas. São promoções criadas pela Bet365 pra que você tenha chance de faturar mais. Tô pensando seriamente em colocar uma grana nessa primeira Paraguai vs Brasil, vitória do Brasil. Mais de um chute e meio a gol. Do Vinícius Júnior mais de um chute e meio a gol do Rafinha. Ou seja, a gente precisa que cada um deles chute pelo menos duas bolas no gol. Me parecem ser condições bacanas. Lembrando, pra fazer sua aposta na Bet365 é super simples. Tem link na descrição do vídeo e no comentário. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro e utiliza o promo-code Nicola pra ter direito a esse bônus de boas-indas que pode chegar até R$ 500,00. Bet365 te dá 50% de bônus no valor do seu depósito. Depósito mínimo de R$ 30,00. Você precisa ter mais de 18 anos de idade. Vem se divertir comigo na Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é justamente sobre a seleção brasileira. Queria explicar a situação do grupo. O Brasil empatou com a Costa Rica, na teoria, o pior time da chave. Pega o Paraguai, que é o segundo menos qualificado. E a última partida é contra a Colômbia, que vive boa fase. Se o Brasil empatar ou perder contra o Paraguai, vai chegar a última rodada precisando de uma vitória convincente contra a Colômbia. Pressão em cima de Dorival Júnior e companhia. Quero contar também que Javier Valerro, tacante argentino de 20 anos de idade, tem sido sugerido pra clubes brasileiros. Foi assim, por exemplo, com Corinthians e Vasco. O problema é que esse jogador ainda nem estreou com a camisa do Tadieres na atual temporada. Fica difícil fazer uma aposta em cima dele. Pra completar, preciso te atualizar sobre um problema sério entre Fábio Carilli e Marcelo Teixeira, o técnico e o presidente do Santos. Eles não têm falado a mesma língua. Um dos principais motivos da treta diz respeito a contratações. O Carilli pedindo reforços e o Marcelo Teixeira entendendo que não é possível atendê-lo. Sobre a multa recisória. Nessa semana, o Samir Carvalho informou que a multa do Carilli é de 3 milhões de dólares. Já o pessoal da ESPN afirma que a multa é de 2 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Gabriel Jesus esteve, nessa quinta-feira, visitando o centro de treinamento das categorias de base. Posou pra foto com atletas, conversou com o João Paulo Sampaio. Enfim, fez uma grande festa por lá. E foi um suficiente pra que vários torcedores, ao viver, desentendessem que existe a chance de o Gabriel Jesus ser contratado pelo Palmeiras. Que não falta a vontade, isso é líquido e certo. Você perde o Hendrik e tem a chance de recontratar o Gabriel Jesus pra disputa da reta final da temporada e do Super Mundial de clubes. Mas, do ponto de vista financeiro, essa negociação não tem qualquer possibilidade. Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês no Arsenal. Isso equivale a quase três vezes mais o jogador mais bem pago do elenco do Palmeiras, o Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil reais mensais. Pra piorar, ainda tem a questão com o Arsenal, que desembolsou 52 milhões de euros, ou quase 300 milhões de reais, pra comprá-lo do Manchester City. Certamente exigiria uma compensação financeira importante. Por mais que o Gabriel Jesus siga ligado ao Palmeiras, demonstra enorme carinho pelo clube, e por mais que o Abel e a Leila adorariam contar com o jogador, essa questão financeira é um enorme impeditivo. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor venceu o Criciúma por 2x1 no fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira. No Morumbis, Izubeldia foi perguntado sobre problemas com o elenco. Cheguei a contar pra vocês que existem algumas discordâncias em relação a horários, ao método de treinos e também ao fato de o Izubeldia não dar muita conversa pros atletas. O treinador argentino negou que tenha problemas com o seu elenco. Abre aspas pro técnico. Não temos nenhum problema. Eu venho de dois trabalhos bastante longos. Foram dois anos e meio no Lanús e quase dois anos na LDU. Imagino que quando se ganha duas ou três partidas, a situação é abordada de uma maneira. E quando você soma só dois pontos em quatro jogos, também tem que saber lidar. Fecha aspas. Ele tentou minimizar em relação a esses boatos que surgiram. Posso assegurar pra vocês que existiram dificuldades de comportamento entre parte do elenco e o Izubeldia. Reafirmo tudo que eu publiquei. E que na última segunda-feira, depois de uma reunião que contou também com a presença da diretoria, esses pontos estão tentando ser sanados. O Izubeldia prometeu dar mais entrada pra conversa com os atletas. O Izubeldia prometeu que vai tentar adequar os horários à realidade que é praticada no futebol brasileiro há bastante tempo pra que a coisa possa continuar fluindo. Quando ele fala em dois pontos em quatro jogos, significa ou vale a lembrança de que o São Paulo havia empatado. Gol Internacional e Corinthians. Além de ter perdido pra Cuiabá e Vasco da Gama em sequência. Com a vitória contra o Criciúma, o Tricolor pulou pro sétimo lugar no Brasileirão. 18 pontos conquistados. Bora falar agora sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landin deu uma longa entrevista a João Guilherme, meu parceiro dos tempos de ESPN e também de Paramount+. Entre outras coisas, o presidente admitiu que fez proposta pra renovação do contrato do Gabigol. Vale a lembrança de que o vínculo se encerra em dezembro e a partir da próxima segunda-feira o Gabigol já pode assinar um pré-contrato. Mas o próprio Landin admitiu que a chance de renovação é mínima. Dá uma olhada na frase, abre aspas. O Flamengo já fez uma oferta e agora depende do Gabriel. Ele pode dizer que a oferta não atende a ele. É um direito dele, é profissional. Mas, assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Pressão que eu tenho é de que o Rubro Negro fez uma proposta só pra dizer que fez. Sem nenhuma convicção de que tem a intenção de permanecer com o Gabigol. Hoje ele ganha R$1.600.000 mensais no acordo que foi ignorado em outubro do ano passado pelo presidente Rodolfo Landin. Depois de tudo acertado entre o jogador Marcos Brasil e Bruno Spindel, o Gabigol passaria a ganhar R$3.000.000 mensais. Tenho contato pra vocês que a chance dele renovar o contrato é nenhuma. O mais provável é que o Gabigol assine um pré-contrato a partir da próxima semana de ouro. Na temporada de 2025 ele deve ficar no Flamengo até dezembro. Só pra completar, o Landin também falou a respeito do estádio. Afirmou que a ideia do clube é pra que 80 mil pessoas possam estar no estádio e que atrás dos dois gols não tenham cadeiras. Dessa maneira os torcedores carinham de pé com ingressos populares permitindo a presença de mais pessoas. Ah, só pra arrematar, o Landin também disse que há esperança de que o clube não precise se transformar em SAF pra obter dinheiro pra construção do estádio. Ele acha que com o name rights e também com o potencial construtivo da Gávea o Flamengo talvez tenha capacidade financeira de tocar o seu próprio estádio mesmo ao custo de R$2 bilhões. E a saideira sobre o Fla, o Uruguai venceu a Bolívia por 5x0 pela Copa América na noite dessa quinta-feira. Dois desses cinco gols tiveram participação de rubro-negros. Arrascaeta e Dela Cruz deram assistências. Quero falar agora sobre o Fluminense correndo muito, mas muito, mas muito o risco de rebaixamento. Nova derrota dessa vez pro Vitória, 1x0 em pleno Maracanã. Nem a mudança no comando técnico surtiu efeito. Fernando Diniz foi demitido e o Marcão interinamente ocupou o banco. O Janderson marcou no finalzinho da partida o gol da Vitória, do Vitória, contra o Fluminense. Dessa maneira, o Fluminense segue na zona do rebaixamento na última colocação. São só seis pontos conquistados em 12 rodadas. E se a gente fizer um histórico de clubes na era dos pontos corridos com 20 participantes que tinham só seis pontos em 12 rodadas, foram dez situações. Dessas dez, oito times acabaram rebaixados. As exceções vieram de anos recentes. 2002, o Fortaleza, que conseguiu uma recuperação extraordinária no segundo turno. 2023, o Vasco da Gama. Eles também vivem essa situação de seis pontos conquistados depois de 12 rodadas e acabaram se salvando do rebaixamento. Em todos os outros oito casos, os times foram rebaixados. E aí, só pra completar uma última curiosidade, Fluminense em último, Grêmio em penúltimo, times que estão nas oitavas de final da Libertadores da América. Bora falar agora sobre o Vasco, que deve anunciar nas próximas horas seu novo diretor executivo de futebol, Marcelo Santana. Jornalista, ex-presidente do Bahia, foi o cara que colocou o Bahia de novo nos rumos. O Bahia vinha numa fase muito ruim, de salários atrasados, sem endividamento, sem títulos. Esse cara assume o Bahia em 2015 e até 2017, quando deixa o Bahia pra que o Guilherme Berlintani, que era então o seu vice, assumisse a condição do Bahia completamente diferente. Time extremamente competitivo, campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, pagando salários em dia, profissionalizou o clube. E depois, a partir dessa passagem do Marcelo Santana, o Bahia se colocou em outra condição. Desde que deixou a presidência do Bahia, o Marcelo chegou a atuar como empresário de atletas e mais recentemente, desde fevereiro desse ano, voltou a ocupar o outro lado do balcão, atuando como executivo de futebol do América de Natal. Inclusive, o Marquinhos Santos, que é técnico do América, se despediu dele depois da partida dessa quinta-feira, com os maiores elogios. Ele chegou a dizer o seguinte, vai deixar um legado aqui no América depois desses cinco meses, que ele tenha sucesso por onde for, porque é um grande profissional, fecha aspas. O que eu posso contar para o torcedor do Vasco a respeito desse novo executivo de futebol? Trata-se de alguém que estuda demais, que busca a profissionalização, que não tem amarras, está muito ligado às novas tendências do futebol e chega para o Vasco para tentar profissionalizar o clube. Gostei da decisão do Pedrinho. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem acordo com a LFU, a Liga Forte União. O acordo só não foi anunciado de forma oficial, porque depende da aprovação do CORE, Conselho de Orientação do Timão. O pacote fechado, nas últimas horas, entre Corinthians e LFU, prevê o pagamento de R$ 1,1 bilhão, e R$ 100 milhões por cinco anos. O valor parece estrondoso, mas ficou bem abaixo daquilo que o Augusto vinha prometendo. Ele deixou vazar para as pessoas próximas que o Corinthians poderia faturar cerca de R$ 300 milhões por ano com direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029. Esse acordo de R$ 1,1 bilhão vai assegurar o Corinthians R$ 220 milhões. A pergunta que você deve estar se fazendo, mas e o Flamengo? Vai ganhar mais ou menos do que o Corinthians? O Flamengo tem um outro padrão, um outro modelo de contrato. Ele fechou com a Libra, associada a Globo, e boa parte dessa grana que vem da Globo vai depender do desempenho do time em campo, na tabela de classificação, e também no número de jogos transmitidos. Mas a estimativa é de que o Flamengo fature cerca de R$ 220 milhões, tal qual o Corinthians. Com um detalhe, esse valor não inclui o pay-per-view. Tudo que vier a mais de pay-per-view vai fazer com que o Flamengo ganhe mais do que o Corinthians. Internamente, o Augusto Mello, presidente alvinegro, havia sido aconselhado a fechar com a Globo, porque havia um entendimento de que os patrocinadores teriam maior visibilidade, tendo seus jogos exibidos na Globo, do que o contrário. O Augusto preferiu seguir um outro caminho, fechou com a LFU, e esse acordo só depende da aprovação do CORE. Repito, grande ponto é R$ 300 milhões prometidos, R$ 220 milhões assegurados. Há uma diferença importante por aí. De qualquer forma, o Corinthians pode assegurar nos próximos dias um adiantamento de R$ 150 milhões, que certamente vai garantir uma enorme tranquilidade para um fluxo de caixa extremamente complexo do Timão. Só para completar a notícia que vem do UOL, a Marília Ruiz afirma que, na próxima terça-feira, integrantes das chapas que ainda apoiam o Augusto Mello pretendem fazer uma reunião. E nesse debate, eles vão discutir sobre a chance de um pedido de impeachment do Augusto Mello, ou até da renúncia do presidente. O que eu posso assegurar para vocês é que o Augusto não tem demonstrado nenhuma intenção de sair. Então, se quiserem tirá-lo, vai precisar ser a força. O Augusto tem feito todos os esforços para se manter no cargo. Ah, a saideira sobre o Timão. Fred Luz, que ainda nem foi anunciado, mas tem trabalhado como CEO desde segunda-feira, pode estar de saída. Cada coisa que acontece no Corinthians, né? Entre outros motivos, citaram dois. O fato dele querer uma multa recisória alta e o fato de o Augusto Mello querer usar o Fred Luz em tempo integral, algo que seria inviável porque ele é ligado à Liga Forte União. E você? O que pensa sobre tudo que eu contei? Use espaço para comentário. Esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau! Tchau!